Caríssimo Padre Antônio, caríssimos irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelo Facebook, pela Rádio América, que a caridade de Cristo esteja em nossos corações. Hoje, nesta festa do batismo do Senhor, se encerra um tempo, um tempo litúrgico, o tempo do Natal, que teve seu início no dia 25 de dezembro, em que celebramos o nascimento do Salvador. Se encerrando esse tempo, no próximo domingo, estaremos celebrando o novo tempo, o tempo comum, o segundo domingo do tempo comum. E no Santo Evangelho que acabamos de ouvir, nós vimos assim, o encontro, tão esperado, tão desejado, de João Batista, aquele que veio para anunciar o Messias, e de Jesus, o tão esperado. O Salvador de Israel, este encontro, meus irmãos, ali no Rio Jordão, onde João Batista estava batizando aquelas pessoas que esperavam a vinda do Messias, que desejavam a vinda do Messias. Aquele batismo de João, era um batismo de penitência, que preparava as pessoas, onde as pessoas se reconheciam, pecadores, e que desejavam viver uma vida nova, morrer para o homem velho, e nascer para um homem novo. Esse era o desejo daquelas pessoas, que se encontravam ali com João Batista. E olha que mistério interessante do nosso Deus, olha que humildade do nosso Deus. Jesus, Jesus, não era conhecido ainda pelas pessoas, pessoalmente, apenas era anunciado o Messias. E Jesus, vendo aquela fila de pessoas que estavam sendo batizadas, Jesus se coloca também naquela fila, como um indigente, ninguém conhecia. E ali, junto com todos, Ele assume a nossa condição pecadora, assume a nossa condição de pecado. Assumindo essa condição, Ele também se fará batizar por João Batista, no Rio Jordão. Por que será que Jesus estava ali na fila? Porque Ele, sendo Deus, não tendo pecado em sua vida, se coloca na fila dos pecadores. Qual que era a intenção de Jesus? Será que não era, meus irmãos e minhas irmãs, para que, sendo mergulhado nas águas do Rio Jordão, assim como todos os outros, Ele pudesse santificar as águas, e resgatar toda a humanidade que havia decaído, com o pecado original, o pecado de Adão e Eva. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, sendo batizado por João, santifica as águas, e mergulhando nas águas, Ele renasce, trazendo consigo toda a humanidade, resgata toda a humanidade. Essa é a intenção de Jesus estar ali, uma vez que Ele não tinha pecado, não tinha porquê Ele estar ali. E diz o Evangelho, que, enquanto Jesus estava sendo batizado, Ele estando em oração, o céu se abriu. E uma voz veio do céu, dizendo, Tu és o meu filho, amado, em ti ponho o meu bem querer. Ali Jesus anuncia para todos, que aquele que está sendo batizado, é o próprio filho dEle. O filho muito amado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que está ali. Nesta imagem, meus irmãos, do batismo de Jesus, aparece a Santíssima Trindade. O Pai, que fala, este é meu filho amado, o filho que está sendo batizado, e o Espírito Santo, que desce, no formato de uma pomba, e repousa sobre Jesus. Daí, vem aquela indagação das pessoas, mas será que quem está batizando João, não seria o Messias? E João vai dizer, olha, eu nem sou digno de desamarrar as sandálias daquele que está por vir. Eu estou batizando com água, ou seja, um batismo, um sinal, sinal de conversão, sinal de imundância de vida. Mas o verdadeiro batismo, será realizado por aquele, que irá batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Com o Espírito Santo e com o fogo. É nesse batismo, meus irmãos, que também nós fomos batizados. No Espírito Santo e no fogo de Pentecostes, ali no batismo, nós nos tornamos também filhos de Deus, em Jesus Cristo. Fomos elevados uma dignidade de filhos de Deus. Ali Jesus resgatou toda a humanidade, ali nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E Jesus, então, é aquele que batiza. O nosso batismo cristão não é o batismo das águas. O nosso batismo é o batismo do Espírito. É o batismo do fogo. A água é o símbolo do Espírito Santo. Mas o nosso batismo é no Espírito Santo. Nos tornando assim, homens e mulheres novos, em Cristo, resgatados para o amor do Pai. Essa é a missão de Jesus. E diz a primeira leitura que Jesus, na sua missão, Ele veio para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão e livrar do cárcere os que viviam nas trevas. Meus irmãos, neste dia em que celebramos o batismo do Senhor, nós precisamos também recordar a dignidade do nosso batismo. A dignidade de sermos cristãos. Que não somos pagãos, somos cristãos. Devemos corrigir os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para vivermos como cristãos, sendo sal da terra e luz do mundo, sendo testemunha de Jesus. Nós precisamos aquecer o nosso coração, neste fogo do Espírito Santo, e vivermos de fato como batizados. E tem uma canção muito bonita, que nos diz, batiza-me Senhor no teu Espírito. E nós precisamos ser renovados nesse Espírito de Deus, para vivermos com todo o encanto de um ser batizado e de um cristão. Batiza-me Senhor no teu Espírito, batiza-me Senhor no teu Espírito, batiza-me Senhor no teu Espírito. Batiza-me Senhor no teu Espírito, batiza-me Senhor no teu Espírito Santo, batiza-me Senhor no teu Espírito Santo. Oração Senhor, renova-me Senhor no Teu Espírito, renova-me Senhor no Teu Espírito, renova-me Senhor no Teu Espírito. Renova-me, renova-me Senhor e deixa-me sentir, e deixa-me sentir Teu fogo de amor aqui no coração Senhor. E deixa-me sentir Teu fogo de amor aqui no coração Senhor. Que Nossa Senhora da Penha nos ajude a vivermos como homens e mulheres renovados no Espírito Santo de Deus.